Se você trabalha de carteira assinada ou já trabalhou, você sabia que você pode ter uma bolada para receber? Exatamente, sabe aquele saldo que ficou lá bloqueado do seu FGTS? Eu vou mostrar para você nesse vídeo como que você pode sacar em até uma hora após você fazer o que eu vou mostrar aqui para você. Antecipar aquele valor do seu FGTS, independente de qual seja o motivo que você esteja precisando, se você quer fazer uma viagem, se você quer comprar um carro, uma moto, dar entrada, qualquer coisa galera. O importante é que esse dinheiro é seu e você consegue sacar. E eu vou mostrar o passo a passo nele aqui nesse vídeo. Fala pessoal, eu sou Wesley Pereira, empreendedor digital, trabalho exclusivamente com a internet também. Tô muita dica gratuita para você aqui para facilitar a sua vida. E hoje eu vou mostrar aqui, a única coisa que você precisa é de um celular, exatamente, um celular e conexão de internet para você entrar em contato com a empresa Novo Horizonte, que eu vou mostrar o passo a passo aqui para você, instalar o app do FGTS, o app original lá da Caixa, Econômica Federal, bonitinho. E consequentemente, depois de uma hora e pouquinho que você conversar com a galera da Novo Horizonte, você já vai ter esse dinheiro na sua mão. Então, vamos para a tela do meu celular agora que eu vou mostrar o passo a passo que você vai fazer. Bom pessoal, então o que você vai fazer? Eu tô aqui com o meu celular na mão, tá? E aí, você tá vendo este vídeo que você tá assistindo, ok? E na descrição do vídeo, ó, quando você entra aqui na descrição do vídeo, você vai ter o link aqui, ó, tá vendo? Para você clicar e chamar o pessoal da Novo Horizonte lá no WhatsApp. Então, clica nesse link aqui, beleza? Ó, vai abrir aqui qualquer navegador, tá bom? O que ele vai fazer? Ele vai redirecionar você lá para a página da Novo Horizonte, beleza? E aí, ele vai vir com uma mensagem aqui, ó, Olá, Novo Horizonte, vem através da indicação do Wesley Pereira, deixa essa mensagem, você vai clicar aqui, e aí, ela vai mandar automaticamente aqui, ó, dependendo do horário que você estiver, daqui a pouquinho, uma mensagem automática, ok? Falando para você o que você tem que fazer, que você vai ter que instalar o aplicativo do FGTS no seu celular, que você vai, é, colocar aqui, ó, já chegou aqui, ó, bem-vindo, você está no atendimento exclusivo para participação, ó, acesse o aplicativo FGTS, tá vendo? Na tela inicial, saque aniversário, autoriza os bancos para consulta, não é necessário ter conta nesses bancos e tudo mais. Essas, essas mensagens aqui, pessoal, é automática, ok? Mas depois você vai ser atendido por uma pessoa mesmo, tá bom? Então, isso aqui é só para você ir adiantando. Então, a primeira coisa que ele mandou você fazer é acessar o aplicativo do FGTS. Então, como é que você vai fazer? Você vai ir aí no Play Store, se você tiver Android ou no iPhone, você vai no App Store, você clica aqui e escreve FGTS. Você clica aqui, tá bom? E aí, ó, é o primeiro aqui, tá? Esse é o original, tá bom? Então, você vai baixar esse aplicativo aqui do FGTS. Aí, você vai abrir esse aplicativo, ele vai abrir aqui, eu vou fazer login, tá bom? Se você não tiver com login, você tem que criar um, mas é muito simples. Se você já tiver conta na Caixa Econômica Federal, é só você acessar com a sua senha mesmo. Então, eu vou entrar no aplicativo, eu vou clicar aqui, ele vai para a parte do GOV. Essa parte aqui, você não vai ver o meu CPF, o meu editor vai recortar, tá bom? Próximo. Agora, a minha senha, vou poder colocar a minha senha aqui. Deixa eu colocar aqui para o meu Face ID. Beleza, coloquei a minha senha, entrou aqui, tá vendo, ó? No AppGTS. E aí, o que você vai fazer, pessoal? Tá vendo aqui embaixo, ó, Saca Aniversário AppGTS? Você clica aqui em Saca Aniversário. Modalidade Saca Aniversário. O meu já está ativo, o seu provavelmente não estará. Então, você vai clicar aqui e você vai ativar o seu Saca Aniversário. Depois que você fizer isso aí, o que você vai fazer? Você vai ter que autorizar os bancos para a pessoa conseguir lá, né, da Novo Horizonte, acessar e ver quanto que você pode tirar do dinheiro e tudo mais. Como é que você vai fazer isso? Você vai voltar, ó, então você vai estar aqui, né, no Saca Aniversário, você vai voltar para a trela principal, autorizar bancos do FGTS, tá vendo? E aí, ó, empréstimo Saca Aniversário, autorizado. E aí, aqui, você vai escolher os bancos. Quais são os bancos? O banco que o pessoal pediu aqui, ó, Paraná Banco, PAN, C6 Consignado, Facta, tá? Então, você vai voltar lá e você vai escolher, ó, o Banco ou Paraná já está autorizado. Se você quiser autorizar mais bancos, você vai clicar em Adicionar Instituição e aí você escolhe, por exemplo, o Banco PAN. Banco, vou colocar aqui, ó, Banco PAN. Ó, Banco PAN, tá vendo? Então, eu vou selecionar o Banco PAN. Ok, Continuar. E aí, você selecionou, Confirmar Seleção. Beleza, sim, belezinha, ok, fechou. Depois que você fizer isso, aí, realmente, é só esperar o atendimento aqui. Você vai passar todos os dados aqui pro pessoal, eles vão pedir alguns dados pra você. E aí, meu amigo, depois que eles passarem o valor, é só você esperar o dinheiro cair na sua conta. Isso é maravilhoso, né? Você faz tudo pelo celular, tudo com a galera da Novo Horizonte. Você viu, pessoal, como é simples e fácil? Então, é só fazer tudo isso que eu mostrei aqui, chamar a galerinha lá da Novo Horizonte. Enquanto você instalou o aplicativo, você já mandou um oi lá, né? A primeira mensagem, como você viu, é uma mensagem explicando o que você tem que fazer, automática. Mas daqui a pouquinho, a galera já vai te chamar, tá bom? Pra te atender. E aí, quando eles te atenderem, você simula o valor lá que você queira. E depois disso, é só você dar o aceite, mandar os documentos necessários e o dinheiro cai na tua conta. Eu vou deixar aqui, ó, alguns depoimentos, né, de outro vídeo que eu fiz do FGTS. O meu editor colocou aqui agora pra você, você tá vendo aí, alguns depoimentos de pessoas que sacaram com a Novo Horizonte. Já estão super felizes lá com o dinheiro na conta. E você vai ser o próximo. É só fazer esse passo a passo que vai dar tudo certo pra você. Galera, a única coisa que eu te peço, compartilha esse vídeo com quem precisa. Pega o link desse vídeo, manda pra um amigo seu que tá precisando de uma grana. Ou que tá querendo que você queira que viaje com você, né? Falou, você tá sem dinheiro? Agora não tem mais desculpa, hein? Saca o dinheiro lá do FGTS que você vai poder viajar comigo. Ou independente do que a pessoa precise, tá bom? Se ela tá passando por algum problema. Às vezes ela tem aquele dinheiro lá guardado, parado, bloqueado no FGTS. Ela pode sacar esse dinheiro imediatamente, galera. Se você estiver assistindo esse vídeo em horário comercial, tipo das 8 da manhã até as 6 da tarde, de segunda a sexta, ou das 8 da manhã até o meio-dia, no sábado, você pode sacar esse dinheiro hoje mesmo. Daqui uma horinha o dinheiro já caiu na tua conta, beleza? Um grande abraço pra você. Deixa um comentário aqui, por favor, quando der certo. Pra galera ver que realmente funciona, tá? É uma prova social. Faça isso depois que você já tiver com o dinheiro na sua conta. Tchau, pessoal!